Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje é para falar sobre a carta de peruvagem de caminha, alguns elementos que se tornam importantes da gente relatar. A carta de caminha é um pouco longa, então eu não coloquei todos os pontos, coloquei realmente pontos que eu achei bem importante da gente trabalhar aqui na aula de hoje. E esses pontos estão de certa maneira bem resumidos, não quero me alongar tanto, não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas imagino fazê-lo de forma bem breve, realmente de forma resumida, para que eu não me alongue tanto e também não se torne uma compreensão tão difícil na aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo também, tá certo? Bom, o objetivo da aula é trazer alguns aspectos relevantes da carta de caminha para o entendimento do primeiro contato dos portugueses com o Brasil e com os nativos que aqui viviam, que no caso é os índios. Então, o caminho vai começar através dessa carta, relatando as suas experiências, não só as suas experiências, como a experiência de toda a tripulação. Nesse primeiro contato com os índios aqui no Brasil, que até no primeiro momento, no primeiro contato, chamava a terra de Vera Cruz, para depois, em 1503, aí, devido ao pau-Brasil, onde se extraía aquela tinta vermelha que eu utilizava para tecidos. Então, só a partir de 1503 que o Brasil se torna Brasil com este nome, né? Devido também ao pau-Brasil, e anteriormente começou com o nome de terra de Vera Cruz. Bom, o primeiro contato dos portugueses foi diferente de tudo que se imaginava, né? Eles consideravam os índios, de certa maneira, puros, com grande possibilidade de serem cristãos. É um ponto importante, essa parte religiosa, essa parte da fé relatada, aí, num dos pontos aí que eu trouxe para vocês aqui na aula de hoje, na carta de caminho. Tinha uma boa aparência, também chamava a atenção isso dos portugueses, e mais ainda, do que essa possibilidade de serem cristãos, e essa boa aparência que tinham, chamava a atenção ainda mais o fato dos índios andarem luz, né? Sem medo de tapar suas vergonhas aí, essa parte retirada da própria carta de caminho. Colocada desta maneira, né? Tapar suas vergonhas. Bom, o primeiro relato que eu trago aqui da carta de caminho é a parte do achamento, né? Por assim dizer, do Brasil. Esse primeiro contato. Bom, neste dia, isso aí já é um trecho da carta de caminho que eu estou trazendo aqui para vocês, então, eu vou ler e trabalhar em cima dessa leitura com vocês. Tá certo? Bom, neste dia, a hora de véspera, ouvimos vistas de terra, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas, ao sul dele, de terra a chã, com grandes arvoredos, ao Monte Alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascual, e a terra, a terra de Vera Cruz. Monte Pascual, estava em período aí de Páscoa, tá? Então, é muito interessante esse primeiro relato, né? Primeiro ele faz um relato mais geográfico, da parte do Brasil. Um grande monte, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas, ao sul do monte, e de terra a chã, com grandes arvoredos. Então, também, tem a questão das matas, né? Uma região de muitas árvores, de Monte Alto, o nome de Monte Pascual, e a terra, a terra de Vera Cruz. Pau Brasil, lembrando, se achou os montes, dele, como eu já tinha dito, se extraiu uma tinta avermelhada, usada para tintir tecidos. O nome Brasil, do qual conhecemos, do qual o nome do nosso país hoje, só veio a ser Brasil, de fato, apenas em 1503. Anteriormente, então, era apenas terra de Vera Cruz. E não se tinha, evidente, é claro, logo, lembrando, claro, que é um primeiro contato, não se imaginava, que o Brasil, teria dimensões continentais, né? Isso aí, se deve, claro, a outros aspectos, que a gente vai trabalhar, mais para frente. O contato com os índios, né? Um outro trecho, que é de fundamental importância, para entender um pouco, esse primeiro contato, esse primeiro olhar, dos portugueses para os índios, e até mesmo dos índios, para os portugueses. Vamos lá. Dali, avistamos homens, que andavam pela praia, obra de sete ou oito segundos, disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então, já avistaram, cerca de sete a oito, índios, na praia. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma, que lhe cobrisse suas vergonhas, e nas mãos, traziam arcos, com suas setas. Ou seja, tinham arcos e flechas. Tinham todos rígios, sobre o batel. Rígios, seria mais ou menos, como se eles viessem, um pouco nervosos, né? Na intenção, de repente, atacar o barco. E Nicolau Roelho, um dos homens da tripulação, lhe fez sinal, para que pousassem, os arcos, e eles pousaram. Ou seja, os índios, de certa maneira, imaginavam, fazer uma posição de defesa, né? Na tentativa, de repente, de atacar o barco. Através do sinal de Nicolau Roelho, fizeram o sinal, e eles pousaram os arcos, ou seja, abaixaram os arcos, e, então, não houve nenhum tipo de contato, digamos assim, violento, nesse primeiro momento. A descrição dos índios. Afeição deles é serem pardos, de maneira avermelhada, de bons rostos e bons narizes, e bem feitos, mandam luz, sem nenhuma cobertura, nem estímulo de cobrir, ou de mostrar suas vergonhas. Bom, é... Perdão. Essa questão aqui. Mais uma vez, colocando bem claro, essa parte da... da descrição dos índios, essa questão, né, que entregava bastantes portugueses, por andar em luz. Mas é interessante, essa parte, onde coloca aqui, a feição deles, de bons rostos e bons narizes, e bem feitos. Então, é uma descrição extremamente detalhada, por parte de Caminha, para descrever os índios, que era o primeiro contato, entre os portugueses e eles, né. Primeiro sinal, de ouro e prata. Lembrando, grandes navegações, técnicas, navegações melhores, busca de caminho para as índias, busca de ouro, prata, e especiarias, né. Portugal não estava a passeio, não se imaginava a passeio, em momento nenhum, nem por achar aqui o Brasil, e muito menos estava a passeio nas índias, estava em busca de dinheiro. Naturalmente, chegando aqui, poderia, de repente, encontrar também aquilo que buscariam nas índias. Então, na carta de Caminha, tem essa espécie de relato, que diz o seguinte, porém, porém, um deles, pôs olho no colar do capitão, ou seja, um dos índios, e começou, de acenar com a mão para a terra, e depois para o colar, como quem nos diz, que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo, acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Esse primeiro contato se tornou muito interessante para dar, de certa maneira, um panorama, mesmo que bem precoce, dos portugueses falarem, opa, os índios apontaram para o colar do capitão, os índios apontaram novamente para o castiçal, que um deles usava, apontando depois novamente para a terra, como se desse a entender, de falar, opa, aqui tem disso que vocês usam. Claro, como eu falei, a linguagem, a comunicação é extremamente precária, ninguém falava a língua de cada um, então era mais uma espécie de mímica, o português apontava para o índio, o índio apontava para o português, e assim eles iam, digamos assim, se comunicando, bem precariamente, mas foi assim, então, o primeiro contato. Então, essa perspectiva de, de repente, encontrar ouro e prata, de certa maneira, claro, animou os portugueses, como eu sempre disse, como eu já disse, eles não estavam aí a passeio, ninguém, vem de uma navegação tão longa, de tão perigosa que era, com a quantidade de pessoas, lembrando que a tripulação girava mais ou menos, para mais de 1.500 pessoas, é bastante gente, é muito dinheiro envolvido naquela época, para eles virem aqui a passeio, jamais vieram aqui a passeio, vieram aqui buscar realmente especiarias, com o primeiro momento, é claro, indo em direção à Índia, e, por assim dizer, entre aspas, acabaram chegando ao Brasil, de forma assim, um tanto quanto, suspeita, vamos dizer assim. a falta de entendimento inicial, mostraram-lhes um papagaio, aí é um outro trecho, da carta de caminho, que também é interessante, quando os portugueses mostram aos índios, um animal, então, mostraram-lhes um papagaio pardo, que o capitão traz consigo, então, traziam-se sim animais, estar nas embarcações, é bom salientar também isso, mostraram-lhes um papagaio pardo, que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão, e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali, ou seja, os índios meio que reconheceram o papagaio, ou seja, muito provavelmente, esse papagaio, trago pelo capitão, possivelmente, estava em terras brasileiras também, já tinha uma espécie deles, ou parecido, enfim, então, não foi algo, é, estranho aos índios, aquele animal, mostraram depois um carneiro, ou seja, os portugueses mostraram um carneiro aos índios, não fizeram caso, ou seja, nunca viram, aparentemente, se não fizeram caso, imagina-se então que nunca viram, e, não se assustaram, ou coisa do tipo, mostraram depois os portugueses uma galinha, então, uma reação realmente de espanto, dos índios, que quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão, e depois o tomaram como espanto, ou seja, a galinha mostrada pelos portugueses para os índios, realmente mostrou um certo espanto por parte dos índios, muito provavelmente então nunca tivessem visto os índios uma galinha, então é esse tipo de comunicação que eu falei, era uma espécie de tentativa e erro, para ver até aonde os portugueses podiam ir, podiam avançar, digamos assim, no quesito da comunicação, para não causar nenhum tipo de atrito, até os índios também, de certa maneira, tentavam entender os portugueses, então a comunicação realmente era num primeiro momento, num momento inicial bastante precário, e era a maneira com que eles tinham os portugueses e os índios de se comunicar, um mostra um animal, o outro mostra um objeto, e assim vão tentando, de certa maneira, se entenderem, um outro aspecto que é bastante interessante na Carta de Caminho, é a parte da religião, a religião é bem presente, lembramos que estamos num momento de Idade Moderna, um momento de um certo desligamento, claro que entre aspas, da parte cristã, por quê? Porque vivíamos numa época da Idade Média, um dogmatismo cristão, uma sociedade mais fechada, bastante católica, e após essa transição da Idade Média para a Moderna, houve uma certa abertura, por parte da questão do racionalismo, enfim, isso aí é um aspecto já de renascimento, eu tenho uma aula bem breve também, bem resumida sobre essa questão, aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, pode procurar, ou se lembrar, eu coloco aqui também na descrição do vídeo, tá certo? Então, nessa transição, é bom lembrar também que nada se perde, um dia para o outro, então, não é porque a sociedade medieval era bastante católica, bastante fervorosa, cristã, enfim, que chega no momento da Idade Moderna, e automaticamente tudo se perde, não é transição, nada se perde de um dia para o outro, levam-se tempos, para se adaptar a uma nova rotina, então, então, os portugueses eram, sim, extremamente católicos, apesar de já viverem aí no período mais da Idade Moderna, então, era uma possibilidade também, de repente, que as grandes navegações possibilitavam, então, aos portugueses, a propagação da fé cristã, que era um dos objetivos, sim, da coroa, eram os objetivos, sim, de Portugal, propagar a fé cristã, também, para o mundo, então, para os índios, nessa questão dos índios, se mostraram bastante intencionados, bastante inclinados, em tentar, de certa maneira, converter os índios, ao longo do tempo, nessa dominação, que no futuro, mais para frente, posteriormente, teria o Brasil, como colônia de Portugal, parece-me gente, de tal inocência, novamente, mais um trecho aqui, está na carta de caminho, parece-me gente, de tal inocência, que se o homem, os entendesse, e eles, a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não tem, nem entendem, em nenhuma crença, e portanto, se os degredados, que aqui, onde ficar, aprenderem bem, a sua fala, e os entenderão, não duvido, que eles, segundo a santa intenção, de vossa alteza, seriam de fazer cristão, e crer em nossa santa fé, a qual preza, o nosso Senhor, que os traga, porque certo, esta gente é boa, e de boa simplicidade, então sim, no fundo, existia uma intenção, existia uma possibilidade, dos portugueses, de tentarem, devido aos degredados, que hão de ficar, depois que os degredados, aprenderem as falas, aprenderem um pouco, do entendimento, conseguindo se comunicar melhor, com os índios, automaticamente, começarem, as primeiras conversões, porque se colocavam, como os índios, como pessoas, sem nenhum tipo, de religião, essa questão, essa questão, dos degredados, só abrindo um parênteses, eu vou trazer um vídeo, provavelmente, à parte, para falar, sobre isso, de uma forma, um pouco mais aprofundada, e um pouco mais separada, que eu acho que, vale mais a pena, tratar isso, num vídeo, à parte desse aqui, tem que trazer, essas pessoas, que ficavam, eram trazidos, nos navios, dos portugueses, e ficavam aqui, na tentativa, de ficar, na sociedade, indígena, por assim dizer, e aprenderem, seus costumes, bom, para encerrar, um panorama geral, para colocar, ponto final, aqui na nossa aula, mais uma vez, uma aula bem breve, bastante resumida, realmente, para poder, colocar um entendimento, se possível, da forma mais fácil, para vocês, sem me alongar tanto, enfim, pontos finais, interessante, da carta de caminho, alguns pontos, que eu deixei aqui, para a gente recapitular, a descrição, das árvores, do ambiente, primeiro contato, ali foi, falando das árvores, do ambiente, das montanhas, das serras, enfim, aquele primeiro olhar, nos portugueses, na descrição, geográfica, vamos dizer assim, o primeiro contato, dos portugueses, com os índios, os índios, de boa aparência, a comunicação, no início, totalmente, por mímica, totalmente, por praticamente, uma tentativa e erro, apontava-se, para o português, apontava-se, para o índio, tentava-se entender, mostravam-se animais, mostravam-se objetos, uns aos outros, a tentativa de assim, de alguma forma, buscar seu entendimento, a indicação, do possível ouro e prata, como eu falei, o índio, apontou, para o colar, do capitão, apontou, para a terra, apontou, depois, para um castiçal de prata, apontou novamente, o índio, para a terra, então, dava a entender, para os portugueses, que falaram, opa, aqui temos sim, ouro e prata, possivelmente, se o índio, está apontando, para a terra, muito provavelmente, vamos conseguir, coisas boas aqui, e a busca, da conversão, dos índios, na fé cristã, como eu falei, apesar dessa transição, desse período, já está aí, na idade moderna, mas a transição, não deixava de dizer, da idade média, para a idade moderna, não colocava os portugueses, sem fé, lógico, continuava muito católico, a fé era bastante presente, ainda, mesmo na idade moderna, já que estava no finalzinho, da transição, da média, para a moderna, e, era uma possibilidade, que os portugueses, vinham, nas navegações, de propagar a fé cristã, e, chegando aqui ao Brasil, naquilo que viria a ser o Brasil, os nativos aqui presentes, os índios, se inclinavam, numa possibilidade, de convertê-los, a fé cristã, já que eram pessoas, de boa aparência, de boa simplicidade, como foi relatado, então, aí, na carta de caminho, bom, o vídeo, basicamente, é esse, eu espero que você, tenha gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, ou, ainda faltou, alguma questão, se você, queira, quiser pontuar, colocar aqui, para a gente, no comentário, eu vou, tentar responder, na medida do possível, os comentários de vocês, se você, gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, muito importante, que, você dê essa força, aí, para a gente continuar, os conteúdos aqui, e, basicamente, é isso, tá certo? Então, em breve, trago novos vídeos, e, vejo vocês, numa próxima, tá certo? Muito obrigado, mais uma vez, e, valeu, até a próxima.